Fala guerreiros, Thiago na área trazendo para vocês mais uma exploração. Galera, olha onde eu estou cara, olha essa casa, acabaram de passar essa casa aqui para mim, estava atrás de uma outra lenda e acabaram de passar essa casa aqui para mim. Falaram para mim uma história aqui muito sinistra, na verdade falaram que a casa talvez nem estava de pé, mas está aí, vamos entrar lá dentro para ver como é essa casa. Foi no passado pessoal, que essa casa aqui é conhecida como a casa do feitiço, morava uma feiticeira aqui nessa casa, uma mulher, morava ela e três filhos dela, e ela mexia com magia negra, feitiçaria, esses tipos de coisa pessoal, e tinha um outro pessoal de uma outra religião que não gostava do que ela fazia, se revoltaram contra ela e vieram aqui ó, e esfaquearam ela na frente dos filhos, diz que os filhos depois foram adotados por outras pessoas e a casa ficou abandonada. Então, hoje a gente vai entrar na casa do feitiço. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Bom pessoal, olha essa casa como que ela é por fora, cara, o mato está tomando conta ali ó, pelo jeito ó, tinha uma árvore enorme aqui ó, cortaram ela. Ó, tronco. A árvore da casa do feitiço. Ó, tá aberto ali a porta ali, galera. Vamos tentar entrar para ver. Boa tarde. Boa tarde. Tem alguém aí? Ô, de casa. Vai ter quem aqui, né? Ah, meio que tem um bicho aí, velho. Discença. Cara, olha isso. Mano, olha essa TV. Parece que tem um barulho. Parece que tem um barulho. Cheio de bicho aí, mano. Galera, que casa sinistra, mano. Que casa sinistra. Tem um clima muito, muito pesado aqui dentro, cara. Muito pesado mesmo. Estou tudo arrepiado. Olha ali essas paredes. Tudo cheio de teia de aranha. Parece que o dia casa. Parece que o dia casa. Tem um barulho. Olha isso aí mesmo. Pessoal, algum bichinho aqui, ó. Tem fezes de bicho aí, ó. Ou é alguém mesmo, né? Cacareta. Cara, que casa que dá medo, né? Ó. Epa. Fiz barulho nesse armário. Pode ser bicho. Ui, tem uma cama aí, mano. Credo, velho. Ó. Ai, é rápido, mano. Deve estar cheio de rato aí dentro. Atrás desse fogão deve ter ninho de rato, alguma coisa assim. Credo, velho. Ó, tá fazendo barulho. Ah, não olha a cama. Opa. Cê, louco, velho. Opa. Olha lá ele, ó. Cara, tá cheio de rato ali, cara. Deve ter ninho de rato ali dentro. Credo. Ó. Que casa bizarra, mano. Passou triscando na minha cara, mano. Ó o carro de abelha lá, enorme. Rato aqui nessa casa, é a mesma coisa que... Rapaz, meu Deus do céu. Muito muito caixa de abelha, mano. Se tem abelha lá, eu não sei. Mas que tem um caixa de abelha, tem. E ele é enorme. Olha como eu acho que ela não dispensa. Uma porta aqui. Tá fazendo barulho. Ó, é um morcego. Galera, a casa aqui é muito sininho. Tá cheio de bicho. Fiquei todo arrepiado. Mas é muito da hora, cara. Eu vou voltar aqui de noite. Porque agora esse horário já dá pra sentir que tem um clima muito pesado. Muito pesado mesmo. Dá pra saber que a casa é muito assombrada mesmo. E é isso aí, galera. Vamos embora. Tem que tomar cuidado porque tem muito rato, muito bicho aqui também. E é isso aí. Vamos embora, galera. Vamos sair dessa casa. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal. A casa do feitiço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.